Nós vivemos sob as mesmas regras das sementes. Todo o potencial da espécie já foi colocado nelas. O que precisamos é colocá-las no lugar certo, pois elas florescem melhor quando semeadas em solos favoráveis. Você está no lugar certo com as pessoas certas? Por que é tão importante fazer-se essa pergunta? Por que o nosso florescimento depende da qualidade do solo em que estamos semeados? Compreenda como solo o lugar em que você mora, trabalha, as pessoas que compõem a sua ambiência emocional, as que você permite que influenciem as suas escolhas. É sobre isso o Evangelho de hoje, quando Jesus nos conta a parábola do semeador. Nós vivemos sob as mesmas regras das sementes. Todo o potencial da espécie já foi colocado nelas. O que precisamos é colocá-las no lugar certo, pois elas florescem melhor quando semeadas em solos favoráveis. Nós não somos diferentes. Se quisermos chegar ao que Deus plantou em cada um de nós, teremos que viver em constante processo de conversão, que consiste em arrancar de nossa vida tudo o que dificulta o nosso florescimento como pessoas. Se não estamos florescendo, vale perguntar, estamos no lugar certo, fazendo o que realmente deveríamos fazer? A nossa fé nos ensina. Somos as pessoas certas. Deus não errou comigo nem com você. Mas não basta ser a pessoa certa se estiver no lugar errado com as pessoas erradas. Mas não basta ser a pessoa certa se estiver no lugar errado com as pessoas.